Em 1982, ocorreu uma conjunção, conjunção significa interseção, é um sinônimo para interseção, a palavra conjunção, entre os planetas Júpiter e Saturno, o que significa que podiam ser vistos bem próximos um do outro quando avistados da Terra. Se Júpiter e Saturno dão uma volta completa ao redor do Sol aproximadamente a cada 12 anos e 30 anos, respectivamente, em qual dos anos seguintes ambos estiverem em conjunção no céu da Terra? Vamos lá, primeira coisa, conjunção, conjunção é um sinônimo de encontro, então está rolando mais uma aula de português aqui, né? Encontro, conjunção, então teve um encontro, cada um tem seu ciclo, cada um tem seu ciclo, aí a questão tem uma pegadinha, você olha aqui, o ano está 82 e todos os anos são menores, hum, olha esse verbo aqui, ó, estiveram, Né? Ou seja, nós temos aqui um pretérito, né galera? Estou falando bonito, estranho, né? Agora não vem me apertar se é perfeito, mais que perfeito, que aí eu estou lascado, tá bom? Se é perfeito ou mais que perfeito, eu estou lascado, eu arriscaria mais que perfeito, se eu estiver errado, comenta aí o que seria para eu poder aprender, tá bom? Galera, isso aqui é no passado, então eu vou ter que voltar, então tem uma pegadinha aí, você vai descobrir o ciclo dos planetas e vai voltar, tá vendo que eu peguei um negócio bem diferente, que geralmente nós vamos para frente, né, somando aí, viu? Pegou uma questão com uma pegada diferente aí, ninguém quis nem falar, isso é pretérito, mais que perfeito, sei lá o que, né? Né? Ninguém nem arriscou, velho, sinal que a estreia é difícil, e vocês que são vestibulandos, tá achando o negócio difícil? Né? Imagina eu. Galera, 12 e 30, daqui a pouco alguém fala, Miltinho, estiveram, não é verbo, não? Já pensou? Ai, vamos lá. Galera, eu vou fazer o MMC aqui. Beleza, Joyce, obrigado. Ó, o Rafa mandou um perfeito, 12 por 2, 6, 30 por 2, 15, vamos por 2. 6 por 2, 3, vou por 3 agora, 1, 15 por 3, 5, e aqui, desse jeitinho. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 3, 6, vai dar 60. O que que isso significa? Que esse fenômeno aí ocorre a cada 60 anos, ou seja, de 60 em 60 anos. Ele não perguntou quando vai estar, perguntou quando estiveram. Então, nesse caso aqui, ó, 1982, só conferir o ano, 1982, 1982, então, você vai voltar 60 anos aqui, estiveram em 1922. Então, a cada 60 anos, esse fenômeno vai acontecer. Próximo ano, em 2042, né? Em 2042, esse fenômeno acontecerá. Então, galera, estiveram, ó, estiveram. Olha o tempo aí, viu? Olha o tempo aí do verbo, é uma pegadinha. Se fosse estarão, né? Eu iria somar.